E olha eu aqui acordando no meu mosquiteiro E hoje eu tô feliz porque vai ter o almoço do dia dos pais na casa da minha avó Mas antes de ir, bora guardar o mosquiteiro, dobrar os panos e fazer mais algumas coisas Como escovar os dentes, desejar o feliz dia dos pais pro meu pai Aí vim dar uma olhada pra ver como é que meus feitão É, e por aqui tá tudo certo Aí vim regar a muda de peca que eu consegui lá naquele dia que a gente foi ver o hiper rosa E tô na esperança que dê certo Aí vim colocar comida pro azulzinho e coloquei ele aqui perto das plantas Pra ele se sentir mais na natureza e no sol E gente, a dona dele apareceu Aí eu vim no quintal da Afo ver como eles estão E a Chitãozinho e o Chororó não perderam a oportunidade de fugir Mas tudo bem Aí eu fui ver a Afo e ela saiu correndo Tô dizendo, depois que começou a namorar o jubileu, tá desse jeito Aí avistei aquele ovo e me pergunto, será que é da Afo? Mas aí eu lembrei que é da Chitãozinho E olha quem que veio pra perto de mim do nada Eu até perguntei se ela tinha enricado porque não falava mais com os pobres Mas parece que ainda continua gente boa Aí eu me arrumei e bora pro almoço do dia dos pais na casa da minha avó E aí